Oiê, tudo bem? Estou aqui para a nossa terceira e última aula de como destravar a sua criatividade. Na primeira aula a gente falou sobre a importância da criatividade, na segunda a gente falou sobre o bloqueio criativo, o que causa, como destravar esse bloqueio e agora a gente vai falar mais um pouco da criatividade, sobre como a gente seguir o caminho da criatividade, tá? Então eu coloquei aqui o título da aula de hoje, olha só que título lindo, gente, já vou explicar por que esse título. O caminho da criatividade é sonhar. Então, por que eu coloquei esse título? Eu estava buscando o caminho, é um caminho, buscando o sentido da palavra criatividade para mim, tá? A criatividade para mim o que que é? É a criação, a solução de problemas, novas ideias, novos negócios, né? E o caminho da criatividade, qual que seria o caminho da criatividade, tá? Pensando, como que eu posso falar para uma pessoa, ó, vá por esse caminho. E a gente pode ver muitos caminhos, olha, leia, escreva, faça aulas de música, existem vários caminhos, vamos dizer assim. Mas eu vejo que um dos principais caminhos é o sonhar, tá? Por quê? Por exemplo, Thomas Edison, para inventar a lâmpada elétrica, ele sonhou, ele sonhou com a lâmpada elétrica, né? O homem, para ir para a lua, ele sonhou em ir à lua. O homem, para inventar o computador, ele sonhou com o computador. Para inventar a geladeira, ele sonhou com algo que conservasse os alimentos sem estragar, que ficasse por dias ali conservados. Então, ele inventou a geladeira. Então, a vida, ela é feita de sonhos, né? Eu coloquei assim, que ficou poético, mas a vida é feita de objetivos, de metas. Então, o caminho da criatividade é você ter metas na sua vida. É você sonhar, né? E então, não basta você ter um sonho e não traçar meta. Aqui eu coloquei de forma poética, mas é interessante você traçar metas para a sua vida. E daí vão chegando ali caminhos, você vai se abrindo para o novo. Então, quando você põe uma meta para a sua vida, para o seu negócio, as portas vão se abrindo, sabe? Você vai se abrindo ali para o novo, a sua mente vai se expandindo e as coisas vão acontecendo. É algo natural, vai fluindo, tá? Então, o caminho da criatividade é sonhar. Quando você começa a sonhar, quando você começa a se movimentar em direção esse sonho com as suas metas, seus objetivos, a criatividade começa a florescer novamente, tá bom? Albert Einstein diz que a criatividade é a diversão da inteligência, né? A criatividade, ele é o nosso brincar, é o brincar da criança interior. Então, deixa essa criança brincar. Coloque músicas, né? Eu gosto muito de ouvir palavra cantada com a minha filha. É muito legal as músicas da palavra cantada. Tem muito trava-línguas. É muito bom isso para estimular o nosso cérebro. Tem uma série Netflix, chama Eu e o Universo. É muito legal essa série. E tem um episódio, acho que um seis ou nove, fala da criatividade. Eles têm vários exercícios, inclusive um, antes de você, por exemplo, escrever um livro, ou ter que fazer posts, um calendário de posts, ou para criar seu próprio e-book, para você olhar para todos os lados. Então, você começa olhando para a direita, depois para a esquerda lá embaixo, depois esquerda em cima e direita lá embaixo. Você vai fazendo esse exercício por uns minutinhos, que daí ajuda o seu cérebro se comunicar em todos os lados para acontecerem ali e as sinapses e o seu cérebro sair das caixinhas, vamos dizer assim, tá bom? Bom, e por que tanto criatividade, Karina? Tem uma matéria que saiu no Jornal Nacional, né? Onde a capacidade criativa tem sido uma das habilidades requisitadas nas contratações de trabalho à distância, tá? Então, ela tem sido uma das soft skills, né? A criatividade tem sido requisitada nos currículos aí das pessoas, nas contratações. Então, é importante, sim, tá? Para a sua colocação no mercado de trabalho, para a sua vida pessoal, para a sua vida com seus filhos, com seu marido, em tudo. Em tudo você precisa da criatividade. Agora, a gente vai fazer aqui uma atividade, tá? Essa atividade eu gosto muito. Ela é muito gostosa, porque a gente solta aqui a nossa criatividade, faz um brainstorm. Eu coloquei essas três fotos, do Will Smith, do Jim Carrey e da Oprah, porque os três têm o hábito de criar o quadro de visualização. Eu tenho o meu. O meu quadro tá, bem dizer, concretizando. Eu montei ele em fevereiro desse ano. E tudo que eu coloquei nele, eu não imaginava que fosse acontecer tudo, gente, sinceramente. Às vezes a gente coloca, mas imagina que vai acontecer daqui a dois anos, né? Mas, assim, tudo dali, vai chegar em dezembro, tudo se cumpriu, graças a Deus. Mas por quê? Ficou uma meta visível. E, sabe, você olha ali, nossa, tá perto. Daí você vai se motivando? É bem isso, tá? Então, já foi comprovado que a gente vai cocriando a nossa realidade. Vocês podem estudar isso mais a fundo depois, tá? De quadro de visualização, de você visualizar o que você quer, de você ter um quadro na sua casa, né? Com as imagens ali fixadas, o que você quer. Então, o que eu vou propor pra você? Tem duas opções. Primeiro, você pode pegar revistas e jornais e, sei lá, você vai escrever primeiro o que você quer pro ano que vem. Então, por exemplo, eu quero estar com o meu e-book rodando, muitas vendas, eu quero, sei lá, construir, quero trocar de casa, quero trocar de carro, eu quero viajar com a minha família, quero colocar meu filho numa escola particular, eu quero ir na igreja mais vezes, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero separar. Você faz uma lista de todos os seus sonhos pro ano que vem. Não esqueça que a criatividade é a capacidade de sonhar. Depois que você coloca nessa lista, você vai procurar imagens que remetam a esses sonhos que você tem. E daí você vai recortar, vai pegar uma cartolina ou esses quadros, né? Tem uns, em lojas de, esses que tem artigos da China, sabe? Essas lojinhas de centro que vêm de... Agora eles estão vendendo muita coisa de Natal, mas se a gente compra coisa de 1,99, que não é mais 1,99, eles agora têm os quadros, né? Eu tenho um aqui que parece um monte de araminho e é um quadro, daí eu prendo meus papéis com um prendedorzinho. Pode usar esse ou aquele de chapa, daí fixa com imã, em papelaria você encontra, tá? Ou pode ser uma cartolina, assim, como você preferir. Mas deixa um lugar visível no seu escritório ou no seu quarto, tá? Um desses dois é melhor. Aí você vai colar, né? Se eu sou e quiser escrever, você pode escrever também. Você vai colocar ali. Ou você pode montar no Canva uma arte, né? Você abre no Canva um design no formato de apresentação. Que a apresentação é tipo o A4 na horizontal. Aí lá você coloca as imagens que você quer. Vai lá em fotos, né? Lá no Canva, vai ali em fotos. Digita lá. Carro, sei lá, casamento. Tem uma foto de casamento. Coloca lá. Filhos, coloca lá. Família unida, viagem. Aí, sei lá, eu quero comprar um sandero. E sandero não tem lá no fotos do Canva. Então pega no Google. Pega o sandero, copia a imagem, cola ali. Aí depois que você produz o seu quadro dos sonhos, coloca uma bordinha bonitinha que nem tá nesse aqui. Imprime e fixa ali na parede, onde você quiser fixar, tá bom? Então, esse é o desafio de hoje. E daí você vai escrever aí nos comentários da aula. Tarefa dada, tarefa cumprida, ok? Se você fizer o seu quadro. Então termina a aula aqui. Já vai pro Canva ou já faz aí manualmente. Monte o seu quadro de visualização. Todos os seus sonhos pro ano que vem. E escreve aqui nos comentários. Tarefa dada, tarefa cumprida. Certo? Se quiser mandar a foto do seu quadro lá no WhatsApp ou é mais ver, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Espero que tenha gostado. E não se esqueça, gente. A criatividade é a nossa capacidade de sonhar. E eu tô ajudando você a destravar a sua criatividade da melhor maneira. Sonhando. Tá bom? Um beijinho. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.